Foi lançado no Brasil o primeiro projeto no mundo de exploração de energia solar em lagos de usinas hidrelétricas com uso de flutuadores. O projeto começou a ser instalado na usina hidrelétrica de Balbina, no Amazonas. O repórter Paulo LaSalvia acompanhou de perto. A usina de Balbina, no Amazonas, entrou em operação em 1989 para abastecer a cidade de Manaus. Mas, atualmente, a hidrelétrica produz apenas 50 megawatts por mês, 20% da capacidade total. Para aproveitar melhor o reservatório, um projeto de energia solar foi lançado neste mês. Construir flutuadores de captação solar no lago de usinas hidrelétricas é uma experiência única no mundo, um projeto pioneiro do Brasil. A ideia é justamente utilizar a estrutura das hidrelétricas para levar essa energia solar que vai ser testada nesses anos para a casa das pessoas, utilizando, por exemplo, as linhas de transmissão que já estão conectadas às hidrelétricas. A radiação do Sol vai ser captada pelas placas solares e transferida por cabos até um centro de eletricidade. O eletrocentro vai dar um choque de tensão, transformando a corrente elétrica. Depois, a energia é levada à subestação da usina e conectada ao sistema interligado nacional, responsável pela distribuição no país. A expectativa é de que 9 mil residências sejam atendidas no fim do ano que vem. Há algo como 200 megawatts de ociosidade e que nós vamos poder suplementar com energia solar, com um custo muito reduzido, fazendo com que nós tenhamos eficiência energética, segurança energética, melhor gestão hídrica dentro dos nossos reservatórios e, ao mesmo tempo, baratear a energia para que a tarifa de energia elétrica seja mais barata em nosso país. Este é o primeiro protótipo aqui do projeto com flutuadores de captação solar no lago da usina hidrelétrica de Balbina, aqui no Amazonas. Neste primeiro momento, nós temos apenas 64 metros quadrados de área montada, já que é o começo da experiência. Mas esta estrutura vai se ampliar bastante já no segundo semestre deste ano, quando vai atingir a dimensão de um campo de futebol. E, no ano que vem, a estrutura vai se ampliar ainda mais, chegando à dimensão de cinco campos de futebol. Mas, pelo fato de associar dois tipos de energia, a hidráulica e a solar, o projeto tem desafios. A gente poder conhecer como operar duas fontes renováveis numa única infraestrutura. Esse será o grande desafio. Por exemplo, gerar energia solar durante o dia, estocar água, estocar energia, estocar água, é só gerar à noite. Então, você consegue otimizar a gestão da água e a gestão da energia, conseguindo ter duas fontes para poder fazer a geração e entregar essa energia ao cliente final. Outro projeto com a mesma estrutura e capacidade de geração de energia solar vai ser lançado neste mês na usina hidrelétrica de Sobradinho, na Bahia. O objetivo é ver a diferença climática entre uma em relação à outra. Nós estamos botando duas regiões, uma nordeste, uma insolação bastante efetiva, e aqui no norte, que tem um equilíbrio, às vezes, de chuva em alguns períodos do ano. Nos dois projetos, o investimento do governo federal é de quase 100 milhões de reais. É preciso fazer alguns estudos, estudos sobre evaporação, estudos sobre oxidação, uma série de estudos sobre eficiência versus redução de temperatura em função de que são placas com flutuadores. E nós esperamos, terminados esses estudos, poder começar a saltar leilões de energia de reserva com flutuadores dentro dos nossos reservatórios.